Casina Desventurada Casina Desventurada Me criou só para a dor Cada aventura sonhada Não é desventura maior Cada aventura sonhada Não é desventura maior Quantos caminhos cruzados Ai, oh vida, terei que andar Quantos caminhos cruzados Ai, oh vida, terei que andar Meus olhos já estão cansados Ai, oh vida, terei que andar 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 Já não posso ser contente Trago esperança perdida Ando perdida entre a gente Ai, não morro nem tenho vida Ando perdida entre a gente Ai, oh vida, terei que andar Ai, oh vida, terei que andar Mais um tempo Não é desventura maior Não é desventura maior Obrigado.